Olá, boa tarde! Bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. E hoje tem um peixinho pra deixar todo mundo com água na boca. E super fácil pra fazer no dia a dia. Vamos lá? Ingredientes na nossa bancada, nosso peixe já aqui limpinho. Você pode escolher um peixe que goste mais, que tá acostumado a comprar no dia a dia. Fica bom desde o filé de merluza, filé de cação, ou uma tilápia, um linguado. Qualquer peixe fica saboroso. O negócio é você dar esse toque especial que vamos dar aqui agora. Bom, pra temperar o peixe, eu vou usar um pouquinho de alho, um suco de limão e também sal e pimenta do reino. O tradicional, quem gosta de colocar um temperinho verde, pode colocar. Se quiser colocar um coentro, também fica gostoso. O negócio é usar a criatividade. Sempre dá, assim, uma dica bem interessante. E assim, um temperinho a gente sempre guarda, né, assim, dentro da luva e não conta pra ninguém. Aí você, com certeza, também tem esse temperinho em casa. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Vou virar depois. Pimenta do reino. Dá um aroma também bem legal. O limão. Vamos colocar todo aqui pra temperar. O ideal seria você fazer isso deixando ele marinar, né? Eu vou transferir ele aqui pra dentro. Vamos deixar marinando um pouquinho mais. Deveia ter colocado até o limão aqui dentro. Mais um pouquinho de sal. E vamos... Ui! Colocar o alho. Temperinho pra ficar bem saboroso. Mexa um pouquinho e deixe ele marinando até ficar com um gosto bem especial. Enquanto o nosso peixe está marinando, eu vou colocar uma azeitadinha nele, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Vamos preparar o molho que vai por cima. Você vai ver que nós não vamos usar o fogão. Já facilita a vida, não é mesmo? Aqui nós vamos colocar tomate sem pele e sem semente. Porque nós vamos usar cebola e o pimentão, que também soltam água. Se a gente colocar com a semente, vai criar mais água ainda. Então, ó, aqui o pimentão. Se você quiser colocar o pimentão verde ou o amarelo, também pode. Eu estou usando o vermelho. E uma azeitoninha preta, que vai ficar simplesmente deliciosa. Misture tudo. Sal. Pimentinha do reino também. Aí, se você quiser colocar aqui o coentro, também vai ficar muito saboroso. E bastante azeite. Vamos dar uma azeitada bem caprichada. Pra ficar também muito saboroso. Não tem dificuldade. Esse é aquele peixe de preguiçoso, né? A gente pode até colocar o nome da nossa receita de peixe de preguiçoso. Pra não dar muito trabalho. Você já compra o filézinho pronto. Vamos montar? Um refratário que você tem em casa. Pode ser, inclusive, um tabuleiro. Um pedaço de papel laminado. A parte brilhosa pra cima. Porque essa parte brilhosa faz com que o calor ronde mais aqui dentro. E aí faz o efeito que a gente precisa. Azeite. Aqui no papel laminado. Vamos distribuir todos os peixes por cima. Vamos ver se dá pra mostrar aqui direitinho. Coloque de uma maneira que eles possam ficar bem certinhos. Lembrando que você pode usar o peixe da sua preferência. Isso vai ficar simplesmente delicioso. E aí a quantidade, você vê, né? Que a família também é a quantidade de pessoas que vão saborear. Coloque o temperinho assim por cima. Nunca desperdice, né? Um bom tempero. E vamos deixar o forno pré-aquecido. 200 graus, 220. Porque esse peixe vai pro forno. Pra dar aquela... Pra cozinhar, pra assar. Na água que o tomate e a cebola fizerem. Olha só como fica o peixe aqui por dentro. Você coloca todos. Pode colocar um por cima do outro. Não tem problema. E agora nós vamos acrescentar o nosso molho. O cozimento vai ser com a água desse molho. Que os próprios ingredientes vão fazer. Olha só. O cheiro agora está melhorando cada vez mais. Disponibilize, né? Todo o molho por cima. E pronto. Vamos fechar. Ó, lembrando sempre essa parte mais laminada pra cima. Feche aqui as laterais como se fosse um envelope. Ele vai cozinhar na água e no bafo, né? Que fica aqui dentro. Olha que facilidade. Se você quiser fazer isso um a um, também pode. Mas aí é pra servir também individualmente. Desse jeito você pode levar para a mesa e servir na hora que estiver pronto. Só abrir. O interessante dessa receita é que muitas pessoas não gostam muito de fazer no papel laminado. Até quem não tem muito jeito depois para tirar, preste bastante atenção porque pode vir um pedacinho de papel laminado junto. Se você acha que corre perigo, você pode fazer isso no papel manteiga. Também é super tranquilo de fazer e fica muito saboroso. Tanto papel manteiga quanto laminado. Laminado só mesmo ter esse, é, essa, tomar, prestar atenção, né? Pra não retirar o papel junto. Gostou da ideia? Então espere mais um pouquinho porque no terceiro bloco eu volto mostrando o resultado final. Esse peixe já assadinho, prontinho para servir. Aproveite. Um breve intervalo e o atual está apenas começando. O atual está de volta e dá uma boa notícia pra você. Você já fez a sua doação pro Teleton? Bom, então anote os números 0500-12345-05 para doar 5 reais. 0500-12345-10 para doar 10 reais. E 0800-775-2011 para doar 30 reais ou mais. E se preferir, você pode também acessar teletom.org.br. Com certeza o Teleton recebe a sua doação e a AACD agradece. E olha só que coisa linda que eu tô aqui na minha mão, olha só. Você pode ter uma fofurinha dessas em casa, não é mesmo, meninas? Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Henriette. Boa tarde. Que bom tê-las aqui novamente no programa atual. É um prazer. E olha que graça, gente. Pra quem não quer ter cachorro em casa, pode ter agora um coelho, não é mesmo? É verdade. Fala um pouquinho sobre esse bichinho tão delicado e ao mesmo tempo tão arisco. É, agitado. Bom, esse é o mini coelho, né? Onde é só? A gente não sabe ao certo a origem do mini coelho, né? Sabe-se que veio do sul da África ou do sul da Europa, mas os romanos que realmente começaram a criação em cativeiro, né? E olha só, gente. Mini porque ele chega a um tamanho... Esse aqui são filhotes, não é isso? Ele chega a pesar quantos quilos? Dois quilos e meio. No máximo. No máximo. E ainda tem um menorzinho, não é? Não tem? Isso, que é o coelho anão. O coelho anão. Isso, esse pode chegar até um quilo e meio. Muito miudinho. Muito miudinho. Por exemplo, pra ter um coelho desse em casa, apartamento, dá pra ter, Riet? Dá, tranquilo. É um animal super dócil. Muitas das pessoas que têm esse animal falam que ele anda atrás igual cachorrinho. Olha só. São animais limpos, que não têm cheiro forte. O único inconveniente é a urina, né? Por isso que a gaiola, que é onde for colocado, deve ser de metal, mas com bandeja de plástico, porque a urina destrói o tamanho e a acidez. Mas são animais que se adaptam a apartamentos, a casas. Claro que tem que ter cuidado. São animais que fogem também. Ah, sim. Então, em casas com grandes quintais, tem que ter uma certa segurança. Então, o ideal mesmo é para apartamento, né? Sim. Sim. Fica mais fácil. A questão, por exemplo, de pisos. Você ter um carpete ou você ter pisos muito lisos, isso complica a vida deles? Não. Eles costumam fazer a urina no local certo. Ah, sim. Duas horas por dia deve soltá-los, não deixá-los presos direto pra fazer exercícios, né? A gaiola deve ser um tamanho suficiente pra que ele possa se esticar, sentar, pra que ele não fique apertado. O ideal é comprar gaiolas em lugares específicos que tenham todos os produtos pra esse tipo de animal. O pessoal confunde um pouco, assim, a questão do coelho com os roedores, né? Que tem aquela gaiolinha cheia de brinquedinhos, de rodinhas. A coelho não usa aquilo? Ou usa? Não. Aqueles brinquedinhos, aquelas... Não. É, o ideal é, assim, que não tenha nada na gaiola. Tem espaço mesmo. Isso, espaço. E, assim, é importante, o que é muito importante pro coelho é você fornecer a eles pedaços de madeira que você compra em loja, né? Pra eles poderem roer os dentes. Por quê? É muito importante porque o dente começa a crescer e vai prejudicar a alimentação, ele vai sentir dor e vai trazer uma série de problemas, né? Quer dizer, a questão de roer é pro dente não passar do limite. Não passar do limite, ele não crescer tanto, né? Pra poder desgastar o dente. E quais são, assim, as particularidades do coelho em relação a uma pessoa ter como um animal de estimação mesmo? Ele faz companhia, ele gosta de companhia, porque esse aqui tá no meu colo, ó. Se deixar ele pula, a gente vira até passarinho. Já ficou aqui no meu ombro várias vezes. São animais agitados, né? Você vê que ele não para. Não. Mas são ideais pra criança porque são dóceis, né? Não tem índole agressiva, ele se adapta. Crianças, a partir de quantos anos? Porque ele é tão fofinho, eu tô mordendo a minha mão. Ele é tão fofinho que dá vontade de apertar e criança geralmente vai com força total, né? Isso, esse é outro caso importante, né? A criança tem que ter essa noção de que apertar, vai machucar. São animais frágeis também, né? A gente tá vendo bolas de pelo aí, mas você vê que eles são muito pequenininhos, né? Não, e se você der banho, ele some. Some, com certeza. Porque é puro pelo. E são animais que podem tomar banho, isso é outra coisa que as pessoas perguntam, principalmente o Lion, que é esse que a Flávia tá segurando, que é muito peludo. Ele exige cuidados de pentear, de tomar banho. Agora, o cuidado é ao secar. Tem que secar muito bem por causa de fungo. Secador pode? Pode. Desde que você, ao colocar a palma na mão, você vê que não tá já queimando a sua mão. Puxa, ele tá me mordendo, rapaz. Eu acho que você tá com fome. Esse aqui é menino, gente. Olha só, tem que arrumar um nome pra ele. Pode ser adotado, viu? E tem a menininha ali. Depois você vai olhar ela de pertinho, ela tem a carinha. É uma particularidade também desse tipo de coelho. Parece que são duas bochechas enormes. Olha só. É o Lion, né? Olha só. É o Lion, o nome da espécie. Isso. Tá, raça. Esse é o Hot Tote. Esse é o Hot Tote. Isso. E tem o Fusion, que é mais peludo ainda que o Lion. Bom, em relação à questão de vacinas, veterinários, qualquer um pode atender ou tem alguma coisa especial? É importante, sim. Com relação à sanidade, é manter os remédios de verme em dia, existe vacinas e existe, assim, veterinários que trabalham só com eles, né? Só com coelhos. Então, é sempre bom levar o veterinário pra poder manter a saúde dele em dia, né? Com certeza. Então, nós vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, a gente volta ainda falando sobre os coelhos, os cuidados especiais que você deve ter com alimentação. Gente, tem até cenoura. Inclusive, nós vamos falar se você deve ou mesmo dar ou não essa cenoura. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. O atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Nosso peixe de preguiçoso. Preguiçoso porque é tão fácil de fazer. Não vai ao fogo, só ao forno. Ele faz tudo pra você. O único trabalho que você vai ter é picar o tomate, a cebola, o pimentão e colocar tudo, ó, de um jeitinho especial pra poder levar ao forno. Hum, tá cheiroso demais, ó. Só fazer em casa. Um arrozinho branco ou então umas batatinhas. Aí você escolhe a guarnição que mais gosta. Vale a pena. Atual.tv.br. Esse é o endereço do nosso site. Inclusive, você pode aparecer aqui no programa postando um vídeo seu. Tô esperando, hein? E o atual não para por aqui. Agora sempre tem muito mais pra você. Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, voltamos a falar dos coelhos como animais de estimação. Tô aqui com a doutora Inriete e a doutora Flávia. Elas estão dando dicas sobre esse animalzinho. Olha só, gente. Que é muito lindo. É só você, olha, levar... Olha só. Só ficar um cadinho com ele no colo assim que já começa a dormir, né? Olha só que espetáculo. Agora o nariz dele tá sempre mexendo, né? Tá sempre farejando alguma coisa. Mesmo dormindo tem essa... É. Isso até é um atrativo, né? Isso chama atenção. Olha só que graça. Agora, em relação à alimentação. Eles comem ração e quando a gente fala de coelho, a gente logo pensa no coelho com a cenoura, né? Mastigando a cenoura. A gente pode dar cenoura pra coelho assim normalmente? É. O ideal é uma ração balanceada, né? Que tenha tudo que ele realmente precisa. A cenoura você pode dar uma vez por semana. Ter cuidado porque ela engorda. Então a gente não pode fornecer todo dia, né? Eles também comem legumes, né? Verduras também, brócolis, folhas verdes. Escuras. Escuras, exatamente. O que não pode dar é alface, que dá muita diarreia. Tá. Então, geralmente as folhas... Olha só, gente. Que coisa legal. Ele fazendo higiene, né? Olha aqui. Mostra aqui, ele fazendo isso. Olha só que coisa linda. E tá se lambendo e chegou a botar a patinha. Ele tá deslizando, olha. Olha o outro também. Que lindo. É por osmose, simbiose que pega isso. Gente, olha só que graça. Engraçado, né? Que a gente percebe assim até o jeito, né? Do animal. Uma pessoa que, por exemplo, tenha cachorro em casa. É bom ter um coelho? Não é ideal. Depende do cachorro, né? Geralmente o cachorro acaba atacando. O que eu vi também é a interação entre gatos e coelhos. Há uma interação boa. Agora, cachorro depende muito do tipo de cachorro. Tem cachorros que são, por exemplo, muito brincalhões. Aí podem brincar e até podem matar um bichinho desse. Posserem frases, até fraturas. E que são bem complicadas depois de fazer uma cirurgia, pós-operatório. São animais difíceis de serem anestesiados, de mantê-los. Então, o ideal é realmente ter esse cuidado. Sim. Igual gaiola também, evitar abrir a porta, gaiola no alto. Ou no chão, ou retirar. Senão ele pode pular. Pode pular. Ter esse cuidado com o coelhinho. Agora, com tanto pelo assim, tem pulga? Tem. Eu acabei encontrando uma. E realmente, pode ter pulga, pode ter piolho, que é o que também acontece com gatos e cachorros. E sarna. Então, a gente viu também que o contato de coelhos com outros animais que tenham sarna pode haver transmissão. Bom, aí no caso, com cachorro, a gente coloca certos produtos, geralmente aqui em cima, no dorso. Com o coelho também pode ser feito isso? Sim. Há tratamento também para sarna. A sarna mais comum é a otocaríase, que mais ataca os coelhos. Cachorros são outras. Mas há a transmissão da sarcóptica, que é a mais comum dos animais de rua. É a sarna que é transmissível de um animal para o outro e do animal para o homem. Bom, e no caso, assim, na hora de você criar, o coelho é bom dormir na gaiolinha, ter o cantinho dele? Ou você pode botar para dormir com você? Porque tem gente que ama animais e acaba, né? Acaba humanizando até os animais. É, é muito importante sim. É importante você soltar o coelho, deixar duas horas ele solto no dia, mas tem que prender sim. Por quê? Porque eles são roedores, então eles vão roer fio de eletricidade, podem tomar choque, causar até a morte. Então é importante que eles tenham um espaço só para eles, a gaiolinha, na hora de dormir, que eles fiquem presos mesmo, né? Ter esses cuidadinhos, principalmente com fio, fio ligado na eletricidade. Fio, principalmente fio, eles vão roer tudo, tudo mesmo. E quanto custa uma gracinha dessa, mais ou menos? Mais ou menos na faixa de 60 reais. Esse mini coelho. Tem os coelhos que são maiores também, tem os, tudo mais ou menos nessa faixa de preço. O mini coelho é 60, o coelho anão, que é esse mais raro, né, que é mais difícil, ele já é mais caro. Então, o criador vende a 120, né, e o coelho gigante, que é o coelho normal, né, que a gente conhece mais, eles já são mais baratos. A 20 reais você consegue comprar. E olha só, só para falar aqui que eu esqueci da cenourinha, por exemplo, isso aqui é uma cenourinha em formato de cenoura. Eles pegam mesmo isso aqui na mãozinha e ficam roendo. Uma cenourinha dessa dura quanto tempo? Dura um mês. Dependendo do coelhinho, né? Dura um mês. Mas aproximadamente um mês. Não, dura mais. Dura mais que um mês. Dura mais que um mês. Olha só, gente. Quer dizer, o gasto com ração, essas coisas, acaba sendo bem pequeno porque eles quase não comem. Com certeza, sim. Uma coisa que atrai muito, além deles serem peludos, serem fofinhos e tal, é a baixa manutenção, né? O custo é pequeno. Então, realmente, isso tem atraído bastante o consumidor. Ok, então. Então, a dica é, se você não pode ter um cachorro, tenha um coelho que dá certo. É verdade. É muito bom para as crianças em casa e, realmente, econômico. Agora você já sabe disso. Obrigada, Henriette. Obrigada, Flávia. E até a próxima oportunidade. Não dá vontade de ter um? Dá vontade de levar para casa, gente. Ele já me deu uma mordidinha. Ele fica aqui, ó, cheirando para um lado, para o outro. É gostoso demais. Então, se você quiser ter um animal de estimação, passa agora a opção pelo coelho, também, mini coelho, na sua casa. O Atual vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir de meio-dia e 15. Assista agora o SBT Jornal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho